Oi galera, aqui é a Sayu e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que eu achei do filme Sewa Burgessis... Burgessis? Is a Loser, que é um filme da Netflix que lançou acho que não faz tantos dias Eu acho que foi em setembro agora ou antes, não sei, não sei Mas tava tendo bastante hype dele na internet, foi por isso que eu resolvi ver Eu vou contar um boinho do filme pra vocês, então se você não assistiu Saiba que vai ter spoiler, talvez seja melhor você assistir antes Mas eu vou contar de qualquer forma um pouco do filme A história do filme conta a vida de uma menina, que é a Sierra Que ela é uma menina desajustada, assim, fora dos padrões de beleza O que foi uma coisa muito boa foi a escolha da atriz, certo? Porque a gente tá cansado de ver aqueles filmes de Patricinha Que a nerdona é uma menina magra, alta, loira ou ruiva, de olho verde ou azul Ou seja, uma menina que tá totalmente no padrão Mas que se passa como nerdona Quem realmente foi excluído na escola pela aparência Ou se sente fora desse padrão Ele não se sente representado Então o que eu achei bacana foi a escolha da atriz Foi uma coisa mais realista, né? Porque, pelo amor de Deus, né? E essa menina, ela sofria meio que um bullying, assim, da Verônica Que é uma Patricinha bem estereotipada, né? Ela é loira, tolha azul, um nariz, um tudinho E um desses dias a Verônica vai falar um negócio pra Sierra E a Sierra responde a ela e todo mundo fica, tipo, oh! E é claro que sendo uma boa Patricinha malvada A Verônica achou ruim, né? E teve uma chance pra se vingar, meio que se vingar da Sierra Que foi quando o menino, que ele é esportista E ele joga o futebol americano Ele tava dando em cima, assim, da Verônica Com as amigas dela E vai tentar conseguir o número dela E, tipo, ele é bonitinho e tudo mais É esportista, mas ele anda com os nardões Então a Verônica ficou, tipo, eca E não quis, né, dar o número dela Em vez disso, ele acaba dando o número da Sierra Sem ele saber Então ele manda mensagem achando que é a Verônica Mas, na verdade, é a Sierra A Sierra recebe a mensagem E aí ele manda uma foto dele, né? Que ela fica, tipo, ôita, que menino bonito, né? E aí começa a se passar pela Verônica E ele achando que tá falando com a Verônica Tanto que eles começam até a se falar no telefone E ela fala que a voz dela tá coca, sei lá o quê E chega um ponto que a Verônica se une à Sierra Pra enganar esse menino Isso é feminino? Mas antes que vocês achem Não é porque a Verônica tá boazinha Ou alguma coisa assim É porque a Sierra, ela se dispôs a ajudar ela A estudar pra conquistar o menino que ela gostava Que falou que ela era burra E terminou com ela E aí ela ia ajudar a Verônica a estudar Enquanto a Verônica ajudava ela a se passar por ela mesma É confuso E, tipo, ela manda foto dela Tipo, manda foto que você tá fazendo agora, né? Aí ela manda Ela fala no Skype com ele Que não é Skype, é FaceTime Mas é tipo um Skype Chega no ponto de ele sair com a Verônica Achando que a menina aqui tá conversando as mensagens Que na verdade é a Sierra E nesse encontro A menina não pode beijar ele Porque a Sierra vai ficar pistola A Sierra, ela fica embaixo do carro Enquanto eles conversam no estacionamento No finalzinho do encontro já E aí ele E ele quer beijar a Verônica, né? Porque ele gosta dela, né? Ele jura que é a menina que ele tá conversando na mensagem Aí a Verônica tem a incrível ideia De falar assim Olha, eu beijo você Mas se você ficar com o olho fechadinho, né? Porque Ah, eu tenho poros grandes Não quero que você beija muito de perto Aí ele fica Ah, tá bom, né? Estranho E ele fecha o olho Fica assim O que que tá acontecendo? E aí, nisso Ela chama a Sierra pra beijar ele Primeiro, é Como ele não reparou Segundo Que horror Gente, que horrível Por que ela fez isso? Você Assim, pensa, né? Se você ia gostar Se você achasse que tava beijando alguém E na verdade era outra pessoa Que tava te enganando Pra beijar você Não Não ia gostar Então Por que a gente iria olhar isso E achar legal? Não Foi horrível Foi um nojo Foi tipo Que doentio E a Sierra fez Outras barbaridades Tipo Fingir que era surda Pra ele não escutar A voz dela ao vivo E perceber que ela Era a menina Com quem ele tava conversando Esse tempo todo O que é bem errado, certo? O irmão dele era surdo Então acho que Ele especialmente Deveria se sentir bem ofendido No final do filme Eu tô falando bem por cima, tá gente? Mas se vocês querem Uma coisa mais detalhada Assistam o filme Eu recomendo Que assistam Porque não sigam A opinião De pessoas Aleatórias Na internet Sigam a sua própria Opinião No final A Sierra Acaba vendo A Verônica Beijando aquele menino Que é o Jamie Eu acho Não sei o nome dele Não importa, né? Quer dizer, importa Mas eu não sei Se eu ligo o suficiente Porque pra mim Ele foi tipo Tão apagado No filme Que ele podia Nem ter nome Que eu nem ia ligar A Verônica Acaba beijando Esse menino Na verdade Ele beija ela, né? Porque ele acha Que eles estão meio que namorando Então normal, né? A Sierra vê Fica pistola E no meio do jogo Ela pega E manda uma foto Da menina Beijando o namorado dela Tipo Num momento Meio sensual E fala que tipo Ele terminou com ela No por mensagem E posta essa foto E aí fica Uma fuzuê, né? Todo mundo falando E tem um menino idiota Ainda que bota Tipo Num outdoor enorme Aquela foto E aí A Verônica fica Pistola, né? Porque Quem não ficaria pistola Com isso? E isso foi totalmente Bem desnecessário E machista, né? Tipo Pra que é isso? Sério E aí A Sierra faz uma música lá Falando sobre Todas as suas inseguranças Falando É bem bonitinha a música Na verdade Eu gostei da música É bonitinha Eu gostei Mas Músicas não Magicamente consertam nada Tipo Se eu fizer uma música Depois de ter sido Uma babaca Com a minha amiga E com Um menino que eu gosto Eles não vão magicamente Aparecer na minha porta Querendo ficar comigo Querendo Estar comigo De novo Mas foi isso que aconteceu No filme A Verônica Falou com o menino Falou Vai lá Perdoa ela E eles De fato Namoram Ele e a Sierra E a Verônica Fica Oqueisíssima Com tudo isso E nada Aconteceu Feijoada Pra isso Ter acontecido Magicamente Foi extremamente Apressado Esse final A gente não aprendeu Nada com isso Tipo Claro Tem uns pontos Muito interessantes No filme Principalmente Sobre autoaceitação Sobre amor próprio Que a Sierra Não tinha Mas Não teve Aquela questão De lição No final dos filmes Geralmente tem aquela lição Tipo Ah Você fez tal coisa ruim Agora você vai ser punido Ou agora você vai ter que se redimir Mas isso não ocorreu A Sierra Não fez nada Pra se redimir Ela só fez uma música Falando Que ela Tem baixa de estima E Pronto Todo mundo perdoou ela O que eu acho isso Bem Fora da realidade Tipo A gente sabe que filmes Não são uma Cópia fiel da realidade Mas Como tudo na vida Precisa existir Um mínimo de lógica Pra fazer sentido Primeiro Eu ouvi gente falando Muito bem desse filme E falando que as pessoas Que não entenderam esse filme Não gostaram do filme É porque nunca passaram Por uma situação assim De se sentir um lixo Pela sua aparência E Eu pessoalmente Já passei bastante por isso Porque eu não fui uma criança Muito bonita Tipo Até os Seis anos Eu era Aí depois Jesus Amado Crédio Não importava com a minha aparência Até Um menino Falava que eu era feia E aí Eu Começar A ligar pra isso E foi Aí que começou A minha ruína Se importar Se importar com a aparência É a pior coisa No mundo A questão Não é A senhora ter baixa de estima A questão é que a senhora Foi babaca E egoísta pra caramba O filme todo E isso não é perdoável Sabe Tipo É perdoável se ela se redimir Mas ela não se redimiu Então Não foi legal O que ela fez Nada legal Tipo Existem várias maneiras De você lidar Com a sua baixa de estima E uma delas com certeza Não é Sendo babaca Com outras pessoas Ainda mais Se elas São pessoas que você ama Que você gosta Que você aprecia Amor próprio É super importante Gente A gente tem que cultivar Isso dentro da gente Mas a gente não pode esperar Que o mundo Vai ser bonzinho com a gente Ele não vai Tá Tô improvisando A gente tem que construir Coisas dentro da gente Dentro da gente E claro Fora Com nossos laços E tal Mas o principal é dentro Tipo É Eu não posso falar muito Posso dizer que eu tenho Um amor próprio Incrível Não tenho Mas aquela questão Você falaria as coisas Que você fala pra você Pra outra pessoa Você falaria Você é feia Você nunca vai ser amada Você falaria isso Pra outra pessoa Porque quando eu faço Esse exercício Eu penso Que eu não falaria Que eu nunca conseguiria Falar isso pra ninguém Então porque eu posso Ser cruel comigo mesma E com os outros Eu relevo um monte de coisa Deles E comigo não Sabe Falta gentileza Na gente Sabe Pra ser gentil Com nós mesmos É A questão Do filme É muito interessante É muito bom Abordar isso A Netflix Teve um intuito Muito bacana Mas É Não sei Se foi a abordagem Melhor Que eles tiveram Tipo Sei lá Eu não sei O filme todo Me deu muita vergonha Alheia Sabe Porque ela fazia Muitas coisas Erradas Não Você não precisa Fazer esse tipo De coisa Você não precisa Se dispor A fazer esse tipo De coisa Pra ser amada Tá Eu não sei se no final Ela aprendeu isso Porque ela fez um monte De coisa errada E no final Ela conseguiu o carinho Que ela gostava Talvez Não seja isso A gente não tem que ficar Se humilhando Por ninguém A gente Tem que se preservar Tem muita gente no mundo Uma pessoa Com certeza Vai ver O quão especial Você é O quão incrível Você é E você não vai ter Que fazer esforço Pra isso Sabe Incrível Isso se chama Reciprocidade Mas Enfim Me falem o que vocês acharam Do filme Se vocês gostaram Por favor Não me joguem em pedras Eu só tô falando A minha opinião E como eu falei Vocês tem que ter A sua própria opinião Isso é super importante Então assistam o filme E tirem suas próprias Conclusões Eu falei bem por cima Mas tem outros pontos Que eu poderia ter abordado Aqui Só que aí ia ficar Muito grande o vídeo Que já tá enorme Então É isso Eu espero que vocês tenham gostado Não esqueçam De curtir De comentar o que acharam E se inscrever no canal Pra receber novos vídeos E se quiserem Que eu fale de mais vídeos Do universo teen Vocês podem Me dar sugestões Que eu vou adorar Faço deles Inclusive assisti também Aquele outro lado Todos os garotos Que já amei Enfim Deem as suas sugestões E falem Porque eu vou adorar Falar sobre isso Eu amo falar Para pessoas mais jovens Que eu Sim, eu tenho 19 anos Então Talvez você que seja vendo Seja mais jovem que eu Mas Eu acho super importante Porque Vocês estão moldando A sua opinião A sua personalidade agora E eu espero poder ajudar vocês Nessa busca Pela sua própria identidade Não se deixando levar Apenas pelos filmes Mas Vendo várias coisas Ao mesmo tempo Tendo várias visões diferentes Então é isso gente Tchau E beijinhos E beijinhos